Eita Maravilha Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Se compromisso com a obra de papai Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Não quer saber de fazer a obra Quando o pastor começa a orar Pra iniciar o culto Os irmãos começam a orar Mas o crente sem compromisso Fica só observar Com os olhos abertos Tá nem aí pra orar Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Se compromisso com a obra de Jeová Quando as irmãs estão louvando Quando as irmãs estão adorando Enquanto elas estão louvando O crente sem compromisso está conversando Ele está falando outra coisa Ele não presta atenção Vai pro culto não é pra adorar Eu acho que é pra passar o tempo Meu irmão Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Tem muito crente desse jeito na igreja Sem compromisso com Jeová Quando chega na hora da palavra Todo mundo tá ligado e quer ouvir Agora todo mundo vai abrir a sua Bíblia pra ler Pra prosseguir A palavra de Jeová Fala penetrar em nossos corações Mas o crente sem compromisso Nem tem Bíblia Não traz nada pra igreja Não quer saber de leis não E quando a palavra tá sendo ministrada O crente sem compromisso Se levanta pra beber água Mas eu peço atenção Quando isso acontece Jesus amolece O coração Jesus é poder Jesus é poder Jesus é poder É poder É poder Mas os crente que tem compromisso Dá glória até o fim Adorando ao rei do rei Jesus Cristo Jesus é poder 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 Jesus é poder